Olá, muito bom dia, amigos. O AgroLink News está abrindo mais uma edição, manhã de segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e a gente abre esta semana destacando duas importantes culturas brasileiras. Vamos falar sobre o atual cenário do milho e como as baixas temperaturas vão afetar na próxima safra. Na cultura do feijão, um destaque vai para a redução na produção agrícola. Vamos ainda atualizar os indicadores econômicos, trazer as atualizações do mercado de suínos, tudo isso e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br, você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. E aqui na abertura do programa eu trago as principais manchetes desta segunda-feira. O custo operacional efetivo da pecuária do setor leiteiro acumulou uma alta superior a 10%, isso até junho deste ano. O insumo que mais pesa para o produtor é o concentrado. E no tempo, as frentes frias também começaram a avançar sobre o interior do Brasil. O retorno das chuvas está previsto para o Mato Grosso e também para o oeste do estado de São Paulo. No Mato Grosso do Sul, a oferta de grãos supera a demanda. Um estudo verificou que a demanda da soja na safra de 19 e 20 foi de mais de 10 milhões de toneladas. Já no Rio Grande do Sul, o setor tabagista se prepara para a Conferência das Partes. Este evento vai discutir as ações para conter o tabagismo no mundo e a nona edição está marcada para ocorrer no próximo mês de novembro. Estas algumas das principais manchetes desta segunda-feira no portal AgroLink. Passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no setor. Agora, eu convido a todos a acompanhar o recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este então é o recado Cicred. Passe em uma agência e saiba como acessar o melhor crédito para a sua produção. E abrimos aqui o programa de hoje falando sobre o mercado do feijão, produto que está diariamente na mesa dos brasileiros. A produção do grão terá uma queda na safra neste ano. E quem nos conta os detalhes é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Considerado uma cultura de ciclo curto, o feijão deve fechar o ciclo 2020-2021 com uma redução de 8,5% em relação à safra passada. Conforme o levantamento da Conab nesta temporada, o primeiro ciclo do grão resultou em uma produção de cerca de 1 milhão de toneladas, somando os feijões do tipo comum, cores, preto e calpi. A redução se deve especialmente pelas oscilações climáticas registradas ao longo do ciclo na região sul e na Bahia, que impactaram na produtividade das lavouras. Atualmente, as lavouras de segunda e terceira safras estão em evidência. Com isso, a Conab projeta que a safra brasileira de feijão possa chegar perto de 3 milhões de toneladas em 2021. Já com relação aos preços, desde a última semana de julho, os indicadores seguem movimentos de alta. Esse comportamento se deve ao rigoroso controle das ofertas por parte dos produtores e corretores, somada a redução dos estoques à segunda safra, necessidade de reposição de mercadorias e devido às condições climáticas adversas que atingiram os estados de Goiás e São Paulo. Mais informações sobre o atual cenário do feijão e as perspectivas do grão podem ser conferidas no Portal Agrolinq. Da redação, Aline Merladetti para o Portal Agrolinq. Obrigado pelas informações. E do feijão, a gente vai para a pecuária, mais especificamente para a suinocultura. A demanda interna, somada às exportações firmes, deu uma sustentação aos preços no mercado de suínos. E o analista de mercado da Scott Consultoria, Felipe Fabri, analisou este atual panorama. Esse movimento veio puxado principalmente pela demanda interna um pouco mais aquecida e as exportações ainda em ritmo bem firme, considerando o período que nós tivemos nesse mês de agosto. Bom, só para trazer aqui a referência nas granjas paulistas, hoje o animal terminado está cotado em R$138,00, um aumento de 2,2% nessa segunda semana do mês. E em relação ao mesmo período do ano passado, nós estamos com um preço 10,4% maior. Já no mercado atacadista, o cenário acabou sendo de estabilidade nos preços ao longo dessa semana. Nós tivemos a carcaça suína negociada praticamente ao longo da semana inteira em R$10,20 o quilo. E a expectativa nossa hoje para o curto prazo é de preços andando de lado, sem descartar recuso, é claro, associado à demanda mais fraca na segunda quinzena, o período em que a população tipicamente está descapitalizada. Então nós podemos ter uma demanda desaquecida, mas por outro lado as exportações devem seguir em bom ritmo, o que pode manter os preços e restringir um pouco o cenário de quedas. Só para a gente falar um pouquinho a respeito das exportações, nós tivemos os dados da Secretaria do Comércio Exterior divulgados nessa semana a respeito das exportações de carne suína. Nós tivemos no período, na primeira semana do mês que foram os dados divulgados, 24 mil toneladas de carne suína e natura serão embarcadas, com um faturamento para o período de US$58,16 milhões. Só para a gente ter uma ideia, com relação à média diária embarcada, a média diária de 4,8 mil toneladas representou um aumento em relação à média de agosto de 2020 de 15,2% e com relação ao faturamento médio diário, nosso faturamento médio diário ficou aí na casa de 11,6 milhões de dólares por dia, nós tivemos um aumento de 24,6% em relação à média também de agosto de 2020. A expectativa é que essas exportações aquecidas, somado a uma demanda patinando um pouquinho aqui no mercado interno, deem sustentação aos preços no mercado de suínos, mantenham pelo menos as cotações estáveis, claro, com espaço para recuso em função da pressão maior da segunda quinzena no mercado doméstico. Este, então, o Felipe Fabri, analista de mercado da Scott Consultoria. Este, então, o Felipe Fabri, analista de mercado da Scott Consultoria. E da produção de suínos, vamos falar sobre a importância do milho. Nas últimas semanas, o Brasil foi atingido por uma forte massa de ar polar, que gerou geadas em diversas regiões produtoras do Brasil. Para saber como os produtores podem reduzir estes prejuízos, a gente conversa com o representante comercial técnico da Irriga Global e mestre em fitossanidade, Jonas Henkes. Eu agradeço o contato aqui para com o AgroLink News. Inicialmente, existe alguma técnica para mitigar estes efeitos da geada no milho? O ideal é sempre realizar o plantio do milho, visando o encerramento do ciclo, antes das épocas mais frias, que são mais propensas às geadas. Quando ocorre o atraso da semeadura do milho safrinha, a recomendação é que o produtor sempre escolha variedades mais precoces. Porém, às vezes você tem a ocorrência de ondas de frio mais intensos, em regiões onde este fenômeno não é tão comum, que foi o que aconteceu este ano. Então, uma técnica que é utilizada por produtores de café e outras culturas perenes, e que pode ser aplicada às lavouras de milho, é a adubação foliar de potássio, antes do dia que está previsto a geada. Por que isso? O potássio, ele muda a concentração de sais na célula da planta, aumentando o ponto de congelamento da seiva. Por exemplo, a água pura, ela congela a 0 graus, a nível do mar. Com a adição do potássio, o ponto de congelamento das células ocorre em temperaturas mais negativas, fazendo então com que a planta consiga suportar temperaturas mais frias, temperaturas mais negativas. Porém, é difícil você prever até quais temperaturas negativas a planta vai suportar. Então, dependendo da intensidade, se for uma intensidade muito forte de geada, pode ser que você não consiga salvar a sua lavoura. Mas essa pode ser sim uma medida para ajudar a evitar maiores perdas pela geada. Agora, professor, em que estágio da cultura a geada causa os maiores e menores prejuízos? Até o estágio vegetativo de três folhas completamente expandidas, que é o que a gente chama de estágio B3, o ponto de crescimento do milho se encontra abaixo do solo. Então, a planta é capaz de se recuperar de danos como os da geada. Após esse estágio, quanto mais cedo ocorrer a geada, maiores serão os prejuízos. Então, se ocorrer uma geada severa até o florescimento e início do enchimento dos grãos, muito provavelmente as perdas serão de 100%. Ainda, até o estágio R4, que é onde o grão tem uma consistência farinácea, segundo um estudo realizado pela Corteva, a redução da produtividade pode chegar até 68% e 62% no estágio R5, ou farináceo duro. Então, quanto mais avançado o estágio e mais próximo do ponto de colheita, menores serão essas reduções na produtividade. Sim, e como o produtor deve proceder após a geada atingir a lavoura? Após a ocorrência de geada, o produtor deve aguardar alguns dias para poder avaliar a extensão dos danos da lavoura. Se a produção de grãos foi muito afetada, uma opção é fazer silagem desse milho. Se o milho estiver na fase inicial de enchimento de grãos, a recomendação é esperar em torno de 10 dias e fazer silagem com no mínimo 25% de matéria seca. Se o milho já se encontra no ponto de silagem, o corte pode ser feito normalmente. Lembrando sempre que o produtor deve buscar utilizar um bom inoculante para ajudar no processo de fermentação dessa silagem. Este, então, mestre em fitossanidade e representante da Irriga Global, Jonas Rankes. Nós vamos adiante trazer agora uma boa notícia. Em razão da pandemia nos últimos dois anos, diversas atividades presenciais tiveram que ser suspensas, pois agora em Minas Gerais, os agricultores estão retomando as feiras presenciais sem deixar o comércio digital de lado. Quem nos conta os detalhes é a repórter Terezinha Leite. Aos poucos, as feiras livres presenciais de produtos da agricultura familiar, suspensas em função da pandemia da Covid-19, estão retornando nos municípios mineiros. Mas uma coisa é certa, a comercialização online, que chegou como uma alternativa para garantir as vendas dos produtos da roça num momento agudo da crise sanitária, gerou bons resultados e teve aprovação de feirantes e técnicos da EMATER-MG. Hoje, é possível afirmar que as vendas presenciais e virtuais estão convivendo muito bem juntas. Na unidade regional da EMATER-MG de Capelinha, no Vale Jequitonha, por exemplo, 11 municípios, entre os 22 que estão na área de abrangência da regional, aderiram às feiras online logo no início e auge da pandemia. A iniciativa, conduzida pela EMATER-MG em parceria com as prefeituras locais, foi o que diminuiu o impacto das perdas financeiras decorrentes do fechamento dos tradicionais pontos de comercialização presencial dos produtos da agricultura familiar. É o que explica a coordenadora técnica regional da EMATER-MG, Nájula das Graças Salman. Com o início da Covid-19 e o fechamento das feiras livres, buscamos junto aos parceiros, através das secretarias municipais de agricultura, alternativas viáveis para amenizar o impacto. E uma dessas alternativas foi a criação das feiras virtuais em 11 municípios da unidade regional de Capelinha, que ocorreu em abril de 2020. Houve muitos ganhos na utilização dessas ferramentas. Os agricultores abriram um novo canal de comercialização, aproximaram mais do consumidor urbano e buscaram novos clientes. E atualmente, as feiras livres estão retomando. Dos 22 municípios que acompanham a unidade regional 20 estão inseridos no PAA e seis estão utilizando o aplicativo WhatsApp, visando ampliar as vendas. Segundo a coordenadora Nájula das Graças Salman, a ação chegou a ter a participação direta de 396 agricultores familiares e alcançou mais de 1.600 consumidores que aderiram ao novo sistema de compras. Eu sou Terezinha Leite, da Ematera MG. Obrigado pelas informações. E agora vamos atualizar os indicadores econômicos. A soja, saca de 60 quilos, abre semana sendo vendida a R$ 175,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, R$ 172,00 em Rio Verde e Goiás, R$ 170,00 é a cotação da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, já em Cascavel, no Paraná, R$ 168,50. Este é o indicador da soja abrindo esta semana. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!